Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Doutor Gore E eu estou aqui com esse negócio, você está vendo aqui, esse daqui é um ponto eletrônico Eu peguei esse aqui que é mais assim, como que eu posso dizer? Esse daqui é mais sutil, mais imperceptível, não dá nem para ver quase mais, para não escutar Porque vai vir um cara aí para falar sobre o assunto do vídeo de hoje E o assunto do vídeo de hoje é sobre inscritos e inscrição Eu espero que vocês gostem do vídeo Esse vídeo de hoje é curto, não, é curtíssimo, curtíssimo A Monique vai falar, nossa, 11 minutos curto, não, mas esse é para ficar menor Eu combino com ele e falo, filho, fala devagar e tal Vocês vão pensar que é eu, que ele parece comigo, eu até emprestou meus negócios para ele Mas ele vai vir mais bem vestido do que eu, né E vocês, como vocês viram o desenho que eu fiz? Um negócio aí, tipo, estilizado de mim? É, apareceu aí no... Quer dizer, apareceu ou não vai? Apareceu Eu não pus o ti ainda, porque eu vou chamar agora Ok, ok, ok E vocês comentem nesse vídeo para no outro vídeo Esse é o vídeo oficial O vídeo não oficial, que é o vídeo aluoso da Rádio Gore Para que o seu nome esteja no... No vídeo, coisando o negócio que... Vai mandando alu para vocês, falando no canal, o canal destaque E é isso aí, acho que eu já falei demais Como eu disse para vocês, esse vídeo vai ser curtíssimo Está me falando aqui nos dois pontos eletrônicos Que já está na hora Então vamos para o... Olá Como estão vocês? Espero que todos estejam bem Estamos aqui para falar no canal do Dr. Gore Eu me rebaixei há tanto para vir participar desse canal Porque ele me pediu com todo... Com toda a minha elegância Com todo o meu... Com o meu préstimo É préstimo o Fábio? É préstimo? Quando o cara é muito prestimoso? É, é préstimo Para falar sobre inscrições Você vê muitos canais no YouTube Onde as pessoas pedem Inscreva-se no meu canal Com 15 segundos de vídeo Eu não acho que isso seja a maneira mais correta De você pedir para que uma pessoa se inscreva no seu canal Ok, ok, ok Eu peguei esse tique Do nosso querido Dr. Gore Mas, enfim Não, eu não posso dar a risadinha que você dá Isso é uma coisa que me rebaixaria muito A minha parte, diríamos assim, jornalística Porque eu sou jornalismo É, eu sou um jornalismo formado em jornalística Eu estudei jornalística e agora eu sou um jornalismo Então, o jornalismo, ele tem o respeito Ele tem o nome a zelar E eu não posso fazer Não, não dá certo Mas tudo bem, vamos seguir Você não pode pedir para que a pessoa Isso sem dizer nas mensagens Recebo muitas mensagens de pessoas Inscreva-se no meu canal Deixe like, faça um comentário Mas eu nem sei como o canal da pessoa funciona Eu nem sei se eu vou gostar dos vídeos Não é o caso Não preciso comentar sobre você gosta ou não desse canal Porque nós já sabemos que você não gosta A gente sabe que você não gosta Mas isso não vem ao caso Mas a pessoa não sabe se eu vou gostar ou não dos vídeos dela Se ela joga Minecraft Se ela joga slitterio Se ela faz o que quer que seja Se ela tira fotografias como o meu querido JR Se ela mostra a vida na Itália como a Aline, a Jaque Se ela faz previsões do tempo como o nosso amigo Osses E se ela faz de tudo um pouco como a Denise A Munique Garcia Eu já ia falando Denise de novo Não, eu não vou cortar não Vai ficar assim Ou se ela dá dicas de como você atuar dentro da internet Principalmente do YouTube Como o nosso querido Dragon Clash Nesse caso você pode chegar no canal e se inscrever Mas em outros casos, infelizmente Você não pode pedir para que as pessoas se inscrevam no seu canal Quero deixar aqui para você uma dica Mude a sua forma de convencer as pessoas para se inscrever E convencer, essa é a palavra correta Convencer é isso que você tem que fazer Você tem que convencer as pessoas a se inscreverem no seu canal automaticamente Não você já começar o seu vídeo pedindo para que a pessoa já se inscreva Eu pelo menos não faço mais isso Eu peço sim que a pessoa veja os outros vídeos E em gostando do tema do nosso canal Ela se inscreva aqui no canal do Dr. Gore Eu digo nosso porque vocês sabem que não é eu que estou falando Eu estou falando para ele Mas enfim Então essa é a minha dica Eu gostaria de pedir a vocês que parem de mandar mensagens Ah, se inscreva no meu canal Não, essa não é a maneira que eu acho Vocês gostaram do meu óculos? É, legal, né? É, para uma coisa mais séria tinha que ser um óculos diferente Para vocês virem, chegar mais perto A gente não ajuda Mas ok Ok? Ok Então Vocês têm que convencer as pessoas de uma outra maneira Ou usar de artifícios para que a pessoa visite o seu canal Veja algum vídeo Se gostar, deixe um like, um comentário E se gostar mais ainda dos outros vídeos que vão ver Que essas pessoas possam aí sim se inscrever no seu canal Eu acho impossível a pessoa chegar e no primeiro vídeo que ela ver do seu canal Ela se inscrever A não ser que ela seja sua amiga Ou que ela quer que você vá até o canal dela E também se inscreva no canal dela E muitos ainda retiram a inscrição do seu canal depois disso Portanto, fique esperto com esses morcegos de inscrições É morcego que eu quero falar? É morcego Não é morcego, é outra palavra Mas enfim, vamos ficar com morcego Então nessa manhã Ah, não é para falar? Que está gravando de manhã Ok Mas todo mundo já sabe Tá bom, tá bom Então Gostaram do meu visual de olho? O que vocês acharam? Eu fiquei papo Não, né? Eu parecia um cantor de funk Vocês virem bem rabiscados Mais chutados de funk Tá errado o negócio Deixa eu arrumar aqui Peraí Tá frio Aí, arrumei agora Agora estou aparecendo um coiso Aquele do jornal daquele coiso lá É ele mesmo Tem nada Tem que ter uma florzinha aqui, né? Mas ok Então A dica do canal A dica do vídeo de hoje é essa Pelo amor de Deus Parem de pedir para que as pessoas se inscrevam Antes de conhecer o seu canal No dia de você pedir para que a pessoa se inscreva Peça para que ela conheça o seu canal E principalmente Apresente o seu Morte O que você faz no seu canal Porque muitas vezes você entra no canal E não sabe do que a pessoa fala Né? Mas, enfim Quero aqui aproveitar e mandar um abraço Para o tio Melias de Jaú Também para a Maria Helena E o mundo cor-de-rosa Esse não é o vídeo à luz do Dr. Gore Que vai ser gravado daqui a pouco Hoje é domingo Vai gravar de tarde É, no outro estúdio Tem um estúdio aqui na rádio E vai gravar no outro O outro é mais coisado Enfim O vídeo de hoje é esse Parem de pedir para que as pessoas se inscrevam Peçam para que as pessoas conheçam o seu canal Porque agora você já viu, né? Chegou nos mil, quatro mil horas Você está sossegado Mas nós sabemos que A gente aqui no Você não me deu o ponto eletrônico Cadê o ponto eletrônico? O que é? Na hora que eu saber de acabar Eu vou saber falar Onde está o ponto? Pera aí que eu vou pegar o ponto eletrônico O cara usa o ponto eletrônico Eu não passo o ponto eletrônico para mim Eu sou jornalista Eu preciso Preciso do ponto eletrônico Deixa eu ver se está certo É um erro É um erro Aqui, ó Ponto eletrônico Então agora estamos com o ponto eletrônico Sim e sim Estamos ok E o tempo? Ok, ok Como o tempo está acabando Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui Mais uma vez eu quero pedir para vocês Mudem o jeito Com que vocês pedem Inscritos para os seus canais Ok? Porque isso pode assustar o seu inscrito Ao invés de trazê-lo para dentro do seu canal Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença A gente fica por aqui Tenha uma boa noite Não é boa noite Eu queria falar boa noite Porque eu queria estar no jornal Eu queria estar em algum lugar Mas enfim Obrigado pela sua presença E comentem nesse vídeo Mesmo se gostou Se não gostou Para você aparecer no vídeo A luz do Doutor Gore Tá bom? Então você deixa o seu like O seu comentário Se você gostar de algum outro vídeo do canal Aí sim Pode Se você cogitar a possibilidade De se inscrever Que eu acho que não vai acontecer Porque o nosso canal Vai fazer um ano Vai ter uns dias E nada ainda Mas enfim Agora eu vou embora Ok? Tem que apagar a luz aí Pra não fazer os negócios Não? É só sair Ah beleza Valeu gente Obrigado Espero que vocês tenham gostado Deixa eu um coisinho lá Ok? Ok 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 Fui Ok 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 Osso